Bom, estamos de volta aqui no Zelda Ocarina of Time Já pedindo desculpas porque ontem eu não consegui gravar, rapaziada Então, né? Espero que vocês entendam Bom, nesse episódio, rapaziada, a gente vai em direção ao caminho da morte, beleza? Então já vamos subir pra cá, eu acho que é pra esquerda aqui Deixa eu salvar essa galinha aqui Dá dó de ver ela presa aqui, mano Vai lá, seja livre, senhora A gente vai pro caminho da morte Vamos fazer umas questzinhas que tem lá Tentar pegar alguns pedaços de corações E tentar completar a dungeon que tem lá, nesse vídeo mesmo, beleza? Então, já vamos precisar equipar aqui a carta que a Zelda nos deu Deixa eu colocar aqui no X Beleza A gente vai precisar falar com esse guarda aqui E utilizar a carta Ah, essa é com certeza a letra da Princesa Zelda Bem, deixe-me ver aqui Esse é o Link Ele está sob as minhas ordens para salvar Hyrule Hahaha, que tipo de brincadeira a nossa princesa está inventando agora? Certo, tudo bem, pode ir agora Mas seja bem cuidadoso, senhor herói Muito obrigado aí, senhor soldado Além disso Se vai subir a montanha da morte Você precisará de um escudo apropriado Pois, de fato, há um vulcão ativo Se você voltar no mercado de Hyrule Cheque o bazar de lá Eles vendem o escudo que você precisa Diga a eles que eu mandei você lá Pode ser que eles Deem um desconto especial Se acha que você está preparado para subir Não se preocupe com isso Agora eu gostaria de lhe pedir um favor Não, não espero isso de você Só por causa dessa dica Só por causa dessa dica que eu lhe dei É apenas um pedido Você foi a loja Máscara Feliz Que abriu no mercado da cidade do Castelo de Hyrule Todo mundo anda falando dela agora Meu garotinho vive Me aperreando por uma máscara popular Mas eu não tenho tempo para ir lá Então, se você Você poderia ir e trazer a máscara para mim Se não se interessar, tudo bem Mas Bem, não tenho escolha É meu trabalho Tá, talvez, né? Quem sabe, né? Se a gente estiver de bom humor A gente não traz para ele o bagulho Montanha da Morte Não se pode passar Sem o decreto real A gente já pegou o decreto real ali Vamos já equipar aquela madeirinha Que a gente vai precisar Essa aqui Vou colocar no X ali Show Vamos embora O segundo apropriado é esse, né? O Highland Shield Então Nossa, esses bichinhos são chatos, hein, mano Mano, é muito chato Muito chato esse bicho, velho Muito chato Não é pouco chato É muito Olha, tem um bagulho para não se quebrar aqui Vamos matar todos eles, mano Vamos embora Já já começa a cair pedra Adoidado Vamos falar com esse ser aqui Eu sou um dos gorões O povo come pedra O povo come pedra Que vive na Montanha da Morte Olhe para aquela grande pedra ali Ela bloqueia a entrada da caverna Dos dodongos, né? Nossa, que trava-língua, meu amigo Que já foi um local muito importante para nós, gorões Mas um dia Muitos dodongos apareceram Repentinamente na caverna E ela se tornou um local perigosíssimo Nisso Um guerudo de armadura negra Usou sua magia para selar a entrada com essa pedra Se você quiser ouvir mais sobre os gorões Vá até a nossa cidade A cidade dos gorões Fica um pouco acima da trilha Você não vai demorar para chegar lá Nem mesmo a pé Sai daqui, mano Que bicho chato Tá, vamos subir aqui então Provavelmente já está anoitecendo No rolê E esses bichos aí O escudo era exatamente para esses bichos Algumas pedras que caem, né? Esse escudo é apropriadíssimo Vamos falar com ele Dizem que Uma bela fada vive no topo da Montanha da Morte Você não quer vê-la? Depois, né? Depois a gente dá uma olhadinha nessa fada aí Beleza, brigadão, cara Muito obrigado Obrigado pelo impulso aí De jogar a gente lá para o começo da montanha Já vamos nós aqui de novo Agora lá vem o cuzão, ó Meu Deus, o cara jogou a gente lá para baixo A gente teve que subir de novo Foi tenso, foi tenso Vamos pegar isso aqui Ah, tem coraçãozinhos aqui Vamos recuperar Aqui a gente entra na cidade, né? Cidade dos Gorões Casa dos Gorões Vamos deixar de dia, né, mano? Eu prefiro esse jogo de dia É... YRA Vamos entrar aqui, show Isso aqui é extremamente bizarro, mano A gente precisa descer, né? Eu gosto muito dessa musiquinha, mano É bem da hora, velho Bom, tem um negocinho para a gente fazer com esse jarro gigante aqui A gente já vai tentar fazer, no caso Vamos descer só mais um pouco aí Acho que a gente precisa falar lá embaixo O objetivo, no caso, está lá embaixo, né? Deixa eu pegar esse gravetinho aqui Acho que aqui a gente precisa tocar a canção da Princesa Zelda, se eu não me engano Deixa eu ver X, A, Y X, A, Y Vambora Exatamente E bora entrar E aqui está o chefe deles, né? Acho que o Daruni é o nome Fala aí, Champs Quem diabos é você? Quando ouvi a canção da família real Eu esperava que um mensageiro deles havia chegado Mas é apenas um garotinho Será que Daruni, o chefão dos gorões Perdeu tanto o seu prestígio Para ser tratado assim pelo rei? O seu irmão de juramento? Agora Eu estou muito bravo Suma da minha frente Ah... Está perguntando por que eu estou De mau humor? Meu Deus Pulei o diálogo sem querer, velho Ai, meu Deus do céu, velho Ele vai falar Ali no diálogo que eu pulei Dá para vocês pausarem, né? Dá para ver Mas ele basicamente fala Que ele está de mau humor Porque Esses bichos Que é Uns Dodongos aí, né? No caso, invadiram A caverna deles, né? Tivemos uma safra Pobre Da nossa plantação especial As flores Inanição E fome Por causa de falta De rochas Mas Esse é um problema, Goron Não precisamos Da ajuda de estranhos Meu amigo Deixa eu ver Se ele fala de novo, né? Não Ainda bem que eu sei Mais ou menos O que ele falou, né? Então ele está De mau humor Por causa disso Pulei o diálogo Sem querer Mas se vocês conseguirem Pausar na Na hora certa ali Vocês vão ver Esses Gorons Eles gostam muito Da canção De Lost Woods De Saria, né? Da Saria Então O que a gente Precisa fazer Aqui pra ele É tocar essa canção E eu já vou Mostrar pra vocês A dica De onde a gente Sabe isso Ele vai despirocar A loucura Aqui, mano O Link andando Pra trás Ó Aham Venha Vamos, vamos, vamos O bichão despirocou, mano Quente Que ritmo quente Soltou a franga Soltou a franga mesmo Isso é o do armário Mas quem não gosta Dessa musiquinha Não é mesmo? Nossa, o bicho Tá despirocado, mano Ei, que música legal A minha depressão se foi Alguma coisa me tomou Eu de repente Queria dançar como louco Eu sou Darunha Eu sou o chefão dos gorões Tem alguma coisa Que você quer perguntar? O quê? Você também Quer a pedra espiritual do fogo? A pedra espiritual do fogo Também conhecida Como rubi dos gorões É o tesouro escondido Da nossa raça Mas espere Não vou dá-la assim Pra você Tão fácil Se você quer tanto Por que não vai destruir Os monstros Dentro da caverna Dos dodongos Para provar Que você é um verdadeiro homem Dessa maneira Todos vão ficar felizes De novo Se o fizer Eu vou te dar Tudo o que você quiser Até a pedra espiritual Eu tenho algo Para você Não estou te dando Como uma retribuição De nada Apenas pegue De qualquer forma Se usá-lo Mesmo um pequenino Como você Poderá pegar Uma flor bomba Usando o A Maravilha Pegamos o bracelete Dos gorões Agora você pode Puxar as flores Bombas Ok Bora lá então Né mano Aqui galera A dica é o seguinte Manos A dica é o seguinte Caso vocês Não tenham Feito O que eu fiz Tipo assim Depois sair Do castelo de Hyrule Pegar Ir pro Lago Lago Não Ir pra Lone Ranch E depois Pra Lost Woods Pra aprender a música Da Ipona E da Saria Se você já veio Direto pra cá Você depois Conversar com o Darunia Você acende Essa tocha aqui E vem exatamente Nesse caminho Que eu estou fazendo Manos Deixa eu só acender Essas outras tochas Tem que deixar Tudo aceso Vai liberar Um puzzle Pra gente fazer Porém Não é isso Passem do lado Dessas flores Bombas Acho que aqui tem Uma loja Também Exatamente Tem uma roupinha Vermelha Pro link Ali Depois a gente Vai ver Porém O que a gente Quer Tá na parte De cima Manos Então É só Vem aqui Vamos subir Calma aí Rapaziada Ai Queimou toda a madeira Mano Exatamente ali Tem que descer De novo Eita Tem que ser muito rápido Aqui Aí Aqui tem um corta caminho Passa ali do lado A milhão Vou mostrar pra vocês Aqui tem um corta caminho Tá vendo que vocês estão Escutando a música já Da Saria Aqui a gente já sai Um corta caminho Direto pra Lost Woods Então caso você Não tivesse pego Ainda essa música Você vinha aqui E fazia Aquela sequência Seguia a música Até a Saria E aprendia a música Com ela É obrigatório Você aprender essa música Então por isso Que eu já fiz antes A dica que eu falei Pra vocês Que eles curtem muito Essa música É exatamente essa Conversando com esse rapaz Como está irmãozão? Sei A propósito É difícil É difícil pra caramba Acertar Então né Essa aqui vai ser Aquele famoso cortizão No vídeo Se um milagre acontecer E eu acertar Eu volto Oh yeah Agora dá a sorte De parar no rostinho Que a gente quer Maravilha Finalmente Demorou muito Eu achei que no 3DS Seria mais No emulador 3DS Seria muito mais fácil Mas é tão difícil Quanto no Nintendo 64 Se obteve Uma parte de coração Maravilha Bom Agora a gente Acho que não tem mais Nada pra fazer aqui Vamos só dar uma olhadinha Naquela roupinha ali Rapaziada Eu acho que tem Uma roupinha vermelha aqui Tem mesmo Túnica Goron Túnica confeccionada Por Gorões Tamanho adulto Protege de danos Por calor Hum Tamanho adulto A gente não vai precisar Poder comprar agora Então 200 mangos Bom Depois que a gente Pega o bracelete Isso aqui que eu fiz Agora não é Obrigatório Pra você avançar As dungeons Aqui né A dungeon Porém Esse cara Que a gente Falou com ele Ah Nós temos Muitos visitantes Aqui em cima De onde você é Da floresta O que é uma floresta É onde muitas Árvores e plantas Crescem Agora estou Ainda mais confuso Nada cresce Por aqui Além das Flores bombas Nós temos Sementes Com nozes Por aqui Também Até bastões Deco São muito Muito escassos Por aqui Eu sei um truque Para conservar Os bastões Se atear fogo Em um bastão Ele vai virar cinzas Aperte A Para guardá-lo Antes que ele queime Todo Falando nisso Escondi um bastão Por aqui Em algum lugar Só que a gente Pegou ali embaixo Olha aí senhor No vazinho Está de boa Tá Vamos subir lá então Vamos voltar Não é aqui Que a gente tem que ir Por aqui Meu Deus Demorou muito Os toquezinhos É muito legal Vamos pegar Essas zúrpias Que a gente Está precisando Chegamos aqui Então Já podemos Sair Em vez de pegar A reta A gente vai pegar Para a direita Aqui agora A gente precisa Liberar aquele caminho A gente precisaria Aqui do Conseguir pegar Essa flor bomba Vamos só ver O que esse cara quer Estou aqui Para cobrir As flores bombas Do sol Você tem Alguma pergunta Para fazer? Ah cara Sobre a caverna Você viu a caverna Quando tu vinha para cá? Ela é a caverna Dos dodongos Como a luz lá dentro É muito fraca As flores bombas Uma planta única Dessa montanha Cresce bastante Lá dentro Ok Aqui a gente Só pegar e jogar Aqui para baixo Sem segredo Ou não Né? Erremos Eita Calma o link Agora foi Xablau Maravilha Maravilha Deixa eu jogar para lá Tem um glitchzinho Que a gente faz aqui Dando mortal de costa Para a gente pegar Esse coraçãozinho Aqui mano Mais uma partezinha Mais uma partezinha de coração Eu fazia muito isso No Nintendo 64 Tem outro jeito De pegar isso aqui Mas esse é o mais fácil Mano Ó Dá para colocar Alguns insetos aqui Também para pegar Uma aranha Será que tem insetos aqui? Acho que não Só rupias Ok Vamos entrar então Aqui na dungeon Essa dungeon É meio chatinha De fazer mano Ela é bem longa E um pouco complexa Até Dá o Xablau Tem esses bichinhos Também que soltam raios Mano São bem complicados Moscar com eles É GG É tomar raio a rodo No meio da mente Parece que há muitas Fossas de lava Por aqui Cuidado com seus passos Obrigado nave Obrigado Eu nem tinha percebido Muito obrigado Deixa eu já pular aqui Já pular para cá Já sai correndo Que é o louco Para não tomar o raio Ai meu Deus Meu amigo Eles morrem com flores bombas Também Vamos abrir isso aqui O que será que é? Mapa da masmorra Maravilha Bom rapaziada Rapidão Deixa eu só ver Porque o cachorro está latindo Bom voltei Câmaras azuis São lugares Que você já visitou Sua localização atual É a sala que está piscando Isso aqui é a mesma coisa Da floresta Dentro da árvore de eco Deixa eu pegar aqui Correr para cá Acho que aqui tem mais uma portinha Ai meu Deus Pior de tudo É que eu acho que nosso escudo Pega fogo Eu vou tentar equipar Mas a chance é grande De pegar fogo Desisto Se me deixar ir Venderei A você um escudo de eco Por 50 rupios Feito A gente não pode carregar mais Eu vou me equipar O Highland Shield Porque né Chegar perto de um bagulho de fogo E é GG Passou e pegar fogo Vai ficar feio Para o nosso lado Não vai dar Ai meu Deus Quase pulou Quase que foi Bom rapaziada Se vocês estiverem gostando Da série Deixe um comentário Deixe um like Para dar aquela força Compartilhe com seus amigos Eu vou estar com as lives Hoje Se você está assistindo Se você está assistindo esse vídeo Assim que acabar o vídeo Eu vou estar Já vou começar uma live Desse jogo aqui Para a gente continuar Da onde a gente parou Aqui em vídeo Ok Então né Se você puder Me seguir na Twitch O link está na descrição Do vídeo Dá um pulo lá E bora se divertir em live Mano Jogando esse jogo Maravilhoso Já matei aquele Zé Ruela Ali por que mano Porque o cara É um xarope Né mano Ficar entre nós Ele ficou soltando Esse rainho na gente Aí errei a bomba Eu não acredito Ficar soltando Esse rainho na gente Ele é um xarope Deixa eu pegar Colocar aqui já Soltar aqui Deixa eu apertar ali Vou pegar esse Meu Deus Deu certo Ok Vamos ver Do que se trata Isso aqui Aqui é um caminho A gente não vai Nesse caminho agora Vamos primeiramente Ver o que tem Aqui nesse outro lado Meu Deus Mais um desse negócio Cara Então vamos Para aquele caminho Né mano É o que nos resta Aqui não dá Para subir ainda Só mais para frente Vamos embora Aqui tem uns bichinhos Uns lagartinhos E depois que a gente Mata eles Eles explodem Sai correndo aqui Vamos atrair um para cá A gente precisa matar Um aqui perto Vamos ver se deu certo Não deu Só precisa voltar aqui Com bombas Então Já deu para escutar Uma Uma aranha Daquela gold Né Aqui um puzzle Simples Deixa eu colocar Essa estátua ali Tem umas dessas Que criam vida Mano É um enchimento De sapo Matar elas Maravilha Vamos embora Todo cuidado É pouco Esses morcegos Né mano Vai correr Vai vir o irmão dele Né Espera ele bater Dá uma investida Boa nele Ele vai correr Também Fracão Aí vem o outro Eles se revezam Nunca vem os dois juntos Mano Um já foi Agora vamos ver Se esse outro Vai ter coragem De enfrentar a gente Né mano Chega aí champs Vamos parar de fugir Vai Que linka um mil grau Rapaz Tá achando Que é pouca coisa Aqui maninho Só porque nós é pequeno Meu Deus Coração Foi pro fogo Eu que não vou buscar Aquele coraçãozinho ali Mano Não Meu Deus Link Eu falei que não pegou coração Mas por dinheiro Você vai Seu louco Meu Deus Linkão Mercenário Mano Aqui tem outro bagulho Aqui tem outro bagulho Pra quebrar Mas aqui tem flor bomba Pelo menos Né mano Meu Deus Cara Tem esses bichos chatões Aqui Vamos quebrar isso aqui Show Tem um portinho Uma porta aqui Pra gente ir A gente não vai agora A gente precisa fazer Primeiramente um puzzle Aqui ó Correr igual louco No meio desses bichos Tomar cuidado com ele Que vocês são traiçoeiros Mano Acende A gente abriu aquela porta Acho que agora a gente pode ir lá no Ó Vou tentar matar um pra vocês Tem que vir sempre por trás dele E cacetar mano Tomar cuidado com essa rolada Que ele dá E ah Eles explodem também Tinha esquecido esse detalhe Deixa eu voltar aqui rapidão Vamos ver do que se trata aquilo Que a gente vai precisar equipar né Vamos já equipar aqui O escudo kokiri Você venceu Em troca Venderei Você bastou os recursos Por 15 rupias Cada um velho Meu Deus Cada um Tá bom Pelo menos o jogo Não te deixa na mão né Porque aqui a gente vai precisar mesmo Vou tacar a bomba desse bicho Só de raiva Quem tem que pagar Pelas minhas rupias Nossa Seria imune a bomba Beleza Vem pra cá Entra nessa porta Agora meu amigo O problema é chegar até lá né Aqui vai dar Ok Vai dar tranquilo Corre muito Corre muito Corre muito Mano Esses bichos do laser São muito chatos Aqui é a sala inicial né Onde a gente pegou um mapa lá Dá pra subir ok Liberou essa porta né Já vai entrar nela Aqui é um puzzle não tão muito difícil É só deixar a bomba bem no meio aqui Que ela vai desencadear Uma sequência exata né Maravilha Tem até uma caveira dourada lá em cima E vamos aproveitar de quebra né Já quebrar essa Já estourar essa porta aqui também Aqui não tem nada né Vamos entrar aqui primeiro mano Bom Aqui a gente vai precisar Batalhar com Com esse bicho aqui O certo é a gente usar Essa nozinha aqui mano Ela tortua bem esse bicho né É só dar espadada mano Maravilha Você encontrou a bússola Agora você pode ver os locais De muitas coisas escondidas na masmorra Isso aqui é uma mão na roda né Meu amigo Vamos embora Vamos subir aqui então Suave É muito pequenininho né mano A gente vai conseguir pegar aquilo ali agora Depois eu vou ter que fazer um rolê Só pra pegar essas Essas caveiras douradas né mano Isso aqui dá pra subir A outra lá acho que não dá pra pegar mano Deixa eu ver se dá pra subir lá A gente vai precisar do gancho né Tem essa mano Tem essa ainda Tá vamos pra cá Aqui a única estátua viva É a que protege A que não tá viva É a que protege a escada Ah mano eu odeio velho Eu odeio vocês mano Do fundo do meu coração Eu odeio vocês Porque é só empurrar ela Não é bom chegar perto das outras aí Vamos liberar a portinha A gente virou essa aqui né Exatamente Ah e mais nesses morceguinhos Atira Link Meu Deus eu tô ficando sem munição de Stilingue hein Isso é um problema mano Mano eu só vou correr Eu só vou correr Bom aqui é um momento perigoso Nossa você nunca saberá o que haverá Pelas esquinas desse caminho estreitos O jeito é isso né Vamos subir aqui Pegar esse coraçãozinho Vamos subir aqui Sobe Link Meu Deus Link Subiu show Sobe aqui Pular pra lá Vamos abrir isso aqui primeiro 20 Rupees né Quem não gosta Nossa certinho mano Dá pra gente ir pra lá Agora acho que não né Tá Beleza Vamos lá Será que eu tinha que voltar aqui mano Acho que não dá pra subir ali ainda A gente vai precisar pegar um saco de bombas ali Agora eu não sei exatamente Não lembro exatamente onde é mano Tá Aqui Vamos fazer o seguinte mano A gente vai precisar de munição de Stilingue Eu já imaginava que teria aqui embaixo Subir aqui show Volta pra cá Aqui o segredo tá no olhinho lá Igual na primeira dungeon Que a gente fez né Agora a gente vai dar uma sequência de fogo Socorre Mais esses bichinhos horríveis Nossa Eu tô dando muito dano Um ainda me conseguiu me acertar mano Ah beleza Meu Deus Cadê meu escudo Nossa eu fiquei com o escudo Meu Deus do céu Fiquei com o escudo de cu mano Aqui vai vim Pode ser fracote mano O que? Eu defendi hein Tá me tirando hein Vem filhão Seu irmão já foi pra casa do chapéu Meu Deus do céu Já foi também Foi de base Tá eu vim dali no caso Meu Deus do céu Vamos aqui primeiro Só pra brincar com o perigo né Eu vim dali então a gente tem que ir aqui Pra esse aqui ó Maravilha Tem mais um daqueles puzzlezinhos Desligar mais um fogo Deixa eu só vim aqui embaixo Pra gente pegar mais algumas sementes Tem que ter umas sementinhas aqui embaixo Pra gente atirar com o estilingue né mano Não é possível não ter Não tem mano É sério Jô Meu amigo Não deixa a gente na mão assim não mano O fogo voltou mano Esqueço que tem tempo né Tirar rapidamente rápido aqui Vamos embora Let's bora mano Beleza Chegamos aqui onde É onde a gente queria mesmo Deixa eu já pular pra cá Já pegar isso aqui no caso né Você achou o saco de bombas Maravilha Vamos já equipar ele né A gente vai precisar Colocar ele no X mesmo Aqui a gente precisaria descer também né mano Vamos descer aqui Depois a gente vai o caminho de volta Não faz mal Vamos equipar aqui Soltar Droga Aqui a gente vai precisar do escudo né Vamos lá ver se a gente consegue Pegar mais um escudo daquele mano Vai ter que ser né Vamos aqui pro começo Dar a volta desse doido aqui Show Vamos lá Tchau, tchau. Ai, vamos lá, comprar. Agora a gente vai dar um rolê de volta para aquele canto, né, mano? Só que agora eu vou cortar o vídeo, obviamente. Estamos chegando aqui de novo. Já vou equipar o escudinho aqui. Uma longa viagem até aqui, mano. Uma longa viagem. Fácil, fácil se perder aqui, mano. Eita. Maravilha. Eu achei que tinha acertado os dois ao mesmo tempo, mas eu acho que não. Eu me rendo. Em troca, venderei a você nozes deco por 5 nozes por 20 rupias. Vamos comprar, vai. E esse aqui é o quê? 30 peças por 40 rupias. Meu amigo. Ou seja, a gente fez todo aquele rolê todo para a gente ser roubado, né? Pode que não tenha mais nada para a gente pegar aqui, não. Deixa eu já tirar esse escudo aqui. Senão já sabe, né? A gente não tem luxo aqui. A gente não tem mais luxo para ficar perdendo o escudo de madeira, não, mano. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela escada e pegar todo o caminho para sair em cima aqui da... Pé aqui em cima, né? Para a gente pular ali e seguir para aquela porta de novo, mano. Vamos embora. Vamos já pisar de algum longo nesse negócio aqui, show. Gigante Itodongo morto. Quando ele ver vermelho, um caminho se abrirá. Aqui é um puzzlezinho, né, mano? A gente precisa deixar... Aqui é um corta-caminho, né? Um elevador. Com o interruptor ligado, a plataforma móvel sobe. Agora você poderá chegar rápido ao segundo andar. A gente vai precisar de algumas bombinhas. A gente vai ter que... Parar bem na beirada. Ah, isso. Sobe. Bem na beirada aqui, utilizar uma bomba e soltar. Maravilha. Show. Aqui de novo, a mesma coisa. E a boca se abrirá, né, mano? Maravilha. Só que antes... Vou pegar esse pauzinho. Cinco rupias. Melhor que nada, né, mano? Melhor do que nada. Vou cair aqui. Vou correr desse bicho chato aí, mano. Que tá atacando laser na gente. Vamo lá. Meu Deus. Já falei pra vocês que eu... Que eu simplesmente odeio... Eu odeio esses bichinhos, velho. É horrível de acertar eles. Beleza. Beleza. Aqui eu acho que não dá pra cair ainda, né? Até dá. A gente precisa apertar um botão ali, mas a gente precisa de uma pedra, né? Que é a que está logo ali em cima, né? Então, vamos pegar o caminho aqui. O único que a gente tem, no caso, né? Vamos dar um corridão pra cá. Eu falei pra vocês que é bem confusa essa... Ai, meu Deus. Acerta ele, Link. Nossa, quase, hein? Ah, eu tinha acertado. Falei pra vocês que é bem confusa essa dungeon aqui da Montanha da Morte. Ela é simplesmente absurda, velho. Eu acho ela muito louca também, tá? Meu Deus, que bicho chato, velho. Sai daqui, mano. Eu curto fazer ela, mano. Mesmo me perdendo nela, ficando meio perdidão nela, eu curto demais. Bom, aqui é o seguinte. Aqui a gente pega um bagulho bomba, joga pra lá. Errei pra caramba. Uma fada. Não consegui pegar? Cadê ela? Não, não, só não consegui pegar. Será que ele precisava do vidro, mano? Acho que não, né? Tá, deixa pra lá. Não me lembro como é que pega essa fadinha. Deixa ali. O que a nave quer falar com a gente? Você tá tendo problemas? Talvez devêssemos encontrar uma pedra cheica. Não, não tô tendo problemas. Relaxou, nave. Relaxou. Agora vamos ser intrometida, mano. Ah, cara, sério? Maravilha. Aqui já dá pra matar ele, né? Não precisa ver. Eu vou aí pegar... Esse aqui e vou dar a volta nele, mano. Será que a gente mata ele? Vou matar ele, mano. Eu não resisto, cara. Não resisto. Eu tenho que matar, mano. Deixa eu colocar esse aqui de novo. A gente só tem 11 agora. Deixa eu ver o mapa. Beleza. Vamos voltar. Deixa eu conseguir aqui. Voltou essas merdas dessa... Ah, não, velho. Ok, ok. Corre muito. Corre muito. Muito chato, velho. É muito chato, velho. Muito chato. Na verdade, pra esses morceguinhos de fogo serem chatos... Meu Deus, Link. Você não sabe pra onde você vai? Meu Deus, Link. Pra eles serem chatos, eles têm que melhorar muito, tá ligado? Eles são insuportáveis, na real. Tá, vamos dar um coisão pra cá. A gente já vai precisar... Conseguimos pegar a fadinha agora. É só ficar perto dela. Boa, pegamos bombinha. Agora é só empurrar aqui a pedrinha que a gente precisa pra segurar o botãozinho lá, né? Muito chato, velho. Eu não vou cansar de me falar nunca, eu odeio esses morceguinhos, esses muguerços, velho. Esses muguerços, mano. Eles são irritantes até no Breath of the Ild, mano. Até no Breath of the Ild, eles são totalmente irritantes, velho. Maravilha. Algo que a gente vai precisar. Bom, a gente chegou... Agora pra um localzinho meio cabuloso, né, mano? Agora eu não sei se é aqui que a gente tem que ir. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui na frente que a gente vai enfrentar o boss. A gente subiu ali, no caso, né? Exatamente, mano. Primeiramente, abrir esse baú. Mais bombas, maravilha. O certo ali era a gente já tivesse usado uma bomba aqui, né? Meu Deus do céu. Depois pego no baú, no caso, mas... Eu fui burro. Quebrou aqui, é só descer, mano. É um boss bem fácil de matar. Tem um segredinho simples nele. Tem algumas flores bombas também no caminho ali, caso a gente se ferre muito e erre tudo, né? Rei Dodongo. Dinossauro infernal. Aqui é esperar ele abrir a boca. Joga a bomba lá pra dentro dele. Dá uma dessa. Defende. O Rilanchute defende muito bem esse ataque. Só correr atrás dele. Abre a boca, filhão. Joga. Meu Deus. Aqui ferrou, hein? Meu Deus do céu, mano. Esperar aqui. O Link simplesmente não jogou a bombinha, mano. Mano! Que bugado, velho. Isso que eu falei que era simples o boss, né? Agora foi. Acho que mais uma ele já morre, mano. Exatamente. Igual no 64. Era três bombinhas e três esse dash. Era o suficiente pra matar ele, mano. Cara, e eu tô curtindo muito essa versão de 3DS, cara. Eu tô achando ela incrível. Tô curtindo demais. Tá sendo... Nostálgico, mano. Porque eu zerei esse jogo na minha infância, assim... Há muito tempo atrás, tá ligado? E fazia muitos anos que eu não jogava. Tava mais focado no Breath of the Isles, né? E muita gente pediu. E eu nem lembrava que esse jogo era tão bom, mano. Você obteve um coração. Sua energia vital máxima foi aumentada. Agora a gente tem seis corações, né? Maravilha. Bora lá voltar e falar com o Darunia. Meu, deu muito tempo de gravação. Deu quase uma hora de gravação já, mano. É que vai ter alguns cortes também, né? Eu não quero deixar um vídeo tão grande assim. Que pra algumas pessoas é ruim de assistir, mano. Mas vai compensar porque não teve vídeo ontem, né? Então... Olha quem chegou. Mano, essa cena é bizarra, velho. Sou eu, o Darunia. Muito bem. Graças a você. Nossa. Quebrou o link. Podemos comer novamente as rochas deliciosas da caverna dos Dodongos. Até estourar o estômago. Que aventura fantástica. Vai dar uma história incrível. Não posso acreditar que os Dodongos apareceram, de repente, em grande número. E aquela rocha bloqueando a caverna. Todos esses problemas devem ter sido causados por aquele ladrão e guerrudo. Ganondorf. Ele disse, Entregue em mim a pedra espiritual. Só então eu abrirei a caverna para vocês. Você, por outro lado, arriscou sua vida por nós. Garoto, eu gosto de você. O que acha de você e eu nos tornarmos irmãos de juramento? Não, não há nenhuma cerimônia envolvida. Pegue isto como símbolo da nossa amizade. E aí Maravilha! Você obteve o rubi dos gorões. Essa é a pedra espiritual do fogo, passada de geração em geração pelos gorões. Você não sabe o que ele quer dizer com o irmão do juramento, mas você colocou duas pedras espirituais. Ainda falta uma, a do domínio dos horas, né? Irmão, você continua melhorando suas habilidades conforme viaja, não é? Você deveria ver a grande fada no topo da montanha. Ela irá fortalecê-lo. Ei, pessoal, vamos ver o nosso irmão. Meu Deus, essa cena... Agora sim é a cena bizarra, né? Link correndo, mano. Você foi incrível! Que tal um abraço, Gorão, irmão? Meu Deus! Corre, Link! Esses tarados aí, mano. Bom, a gente... Vamos ver esse negócio da fada pro próximo episódio. Esse episódio já ficou grandão, muito grande mesmo. Ficou gigantesco, na real. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui like, né? Deixa um comentário aí pra dar uma fortalecida. Se eu esqueci de alguma coisa aí, de pegar algo na dungeon que eu esqueci. Deixa nos comentários aí que a gente pode tentar pegar no próximo vídeo, beleza? Então é isso, guys. Obrigadão pela presença de todos. Valeu. Valeu por ter assistido o vídeo aí. Deixa o like. E tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus